Oi fofinhos da minha vida inteira, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Ria Gizofrana e não confio todo o vídeo de hoje, eu estarei aqui trazendo um sinal de conteúdo que é Eu estarei fazendo um sinal de conteúdo que é Top Coisas que nem uma Yotela que era conteúdo no seu canal Mas antes de estar aqui começando aqui o vídeo Mas a gente está aqui começando o vídeo totalmente O pessoal só me segue lá no Instagram que a gente está com 227, muitíssimo obrigada Eu estou aqui nos posts do canal, do Instagram e do canal também, porque eu estarei postando aqui hoje E muito obrigada as pessoas que curtiram aqui, as minhas fotos e tal, muito obrigada E também pessoal, se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscrever e ativar o sininho e deixar o seu like Para até me ajudar a chegar aos meus queridos, maravilhosos, 5k de fofinhos também E otakus também né gente, porque eu sou muito otakus Então chega de enrolação, bora pro vídeo Bem gente, lembrando que eles estão aqui no canal secundário, tá bom então ninguém olha aí Se estiver aqui Bem gente, quais são vocês passarem nesse vídeo aqui que eu disse que vocês batem 255 E também passaram no vídeo que eu postei ontem, tá bom então passem lá Bem, vamos para a primeira coisa que nenhuma Yotela aqui aconteça também, então bora lá Bem a primeira coisa é haters, muitas Yotelas tem muita raiva disso porque muitos haters ficam atacando Tipo, algumas Yotelas são acostumadas por cada jeito né Mas, isso é tipo, o que está a ser algumas Yotelas né gente Vamos para a segunda né A segunda é deslikes também, tipo, muitas Yotelas ficam triste com as Yotelas Perder muito sub, muitas muitas pessoas estão perdendo sub, como eu Estou me lembrando que isso tudo está acontecendo comigo também Tipo, eu peço para que pare com isso porque tipo, isso me deixa muito triste Bem, a terceira é deslikes, bem, perder sub na verdade Bem, porque tipo, o meu vídeo não está parecendo deslikes, graças a Deus né Mas, tipo, muitas Yotelas é, ficam muito tristes, pois, pois, batalha tanto para conseguir Sub e depois perde tudo, tipo, eu estou com 40, eu ganho, o que eu não estou Eu ganho 5, 5 subs Então gente, o que está acontecendo né Bem, tipo, eu estou com 5, eu estou com 40 subs e ganho 5 Então eu fico com 45, aí depois eu perdo esses 5 e fico com 40 Tipo, eu, isso dá vontade de desistir, muita vontade A próxima é perder a tensão de subs, bem, muitas Yotelas perdem a tensão de subs, pois, tipo Os subs se revoltam, às vezes, e viram haters e tal Então tipo, os subs deixam a Yotela muito triste, pois perdem tudo carinho Bom, na verdade, tem que ter aqui, não vou gastar aqui no canal mesmo Bem, a quinta é perder visualizações Pois, um, você está com um dia com 100 visualizações Aí depois você passa o vídeo e fica com 16 Tipo, isso dá muita raiva E fica muito, a pessoa fica muito triste né Então eu peço para vocês nunca fazerem isso Nunca deixarem de me acompanhar aqui e acompanhar outras Yotelas que vocês estão acompanhando A sexta é perder muitos likes né Eu estou acontecendo isso comigo, pois Hoje isso dá muita raiva, porque tipo, o YouTube está tirando meus likes né Deixa eu mostrar de passagem Bem Perder likes é muito triste, pois Eu... Ah Jesus Perder likes, pois isso está acontecendo comigo Perdendo muitos likes Tipo, eu estava com 20 Jesus Parem de mandar mensagem para mim Pois isso me deixa muito triste, tipo Ganhar muitos exposits sem motivo Bem, tipo Eu já ganhei muitas exposits sem motivo Foi tipo, porque Um dia eu estava... Logo eu pedi para sair da minha DM E alguém disse que eu não queria, não precisava Aí logo eu falei assim, ele disse que eu estava ameaçando ela Tipo, WTF velho Eu não sei se eu já postei esse vídeo Uma exposits dela, mas Acho que eu nem postei Porque eu não tenho nenhuma ideia para ela Então... É né? A vida que segue A próxima é gente Que o flop Eu estou passando por isso Pois... Bem... Eu queria muito estar batendo Aqui as metas de Sem visualizações Pois... Não estou conseguindo Pois só ele dá 44 49 Ou até... Né? 30 Pois... Eu estou desflopando um pouquinho aqui o canal De pouquinho em pouquinho, né? Se Deus quiser, né? A gente consegue aqui as nossas Sem visualizações E está conseguindo crescer no canal, né gente? Tipo... Bem gente, foi isso Foi um vídeo meu que curtir nos 5 minutos Mas... Mas foi isso pessoal Tinha muita coisa que tinha Mas... Não tinha uma coisa nada a ver, né? Então tipo... Foi isso pessoal então Foi isso né? Tchauzinho!